Ao longo do tempo, podemos ver que ser DJ é algo muito importante. E é isso, Domingos do Gabi! O DJ tem compromisso de fazer o público pirar. O DJ tem compromisso de fazer as emoções fluírem. O DJ tem compromisso de não deixar o rock parar. Aê! O DJ é algo muito importante. Por isso, hoje, está junto de vocês o DJ de todos os públicos. DJ Linho, tomador na parada, porra! Chapada! O DJ que faz emoções fluir. E que nunca deixa o rock parar. Vamos e vamos! Tomara que ele te leve pra viajar na parada, lá pra torre e contigo. Vamos começar, Balabão! E basta, amor! O menino tá com o pacote dentro da mala, botando o pote, dentro da sala. Joga a bolsinha pra cima e bate na palma na mão! Pega essa grana pra fazer chover, olha o cavela no poder. Tirando onda, mas te assomba, é o maloca de SP. Pega essa grana pra fazer chover, olha o cavela no poder. É bagulho doido, a gente chegou! Vai, vai! 3, 2, 1 Fica em pé, solteiro, saia a mãozinha pra cima, bate na palma da mão! Tchau, tchau! Afi... 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 Vai, 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 vai O meu parceiro guestsiti do Bevan Arcatel Aquele abraço pra você, não me jude, hein? Olha o Pedrinho, Adriano e a granela, o mundo está na área Aquele abraço pra você, não me jude, hein? Para de pagar! Aquele abraço pra você, não me jude, hein? This is a story, all about how my life got flipped, turned upside down And I'd like to take a minute, just sit right there That's how you all became the prince of a turn called Bel Air Vale me parceiro, Júlio Lanterneiro, afina! Vou me parceiro, nico! Me vai dançando, caquinhada, me vai dançando, me vai dançando, me vai dançando Me dança, ae, me dança, ae, 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 ae As molecas já estão na fita, as molecas já estão na lição Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido Eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos Chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos Pegava teus amigos, pegava teus amigos Pegava teus amigos, eu ficava contigo e ainda pegava teus amigos Fique de solteiro, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão Agi, 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 agi Fala lá, ela jogou de quatro, se rebolou e se pegou Lógico, 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 lógico Debochou da recalcada que o bagulho endoidou Lógico, 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 lógico Do que é, do que é, do que é, a filha Ai novinha, eu sou sapadinho Te jogo na parede, burro de vagarinho Ai novinha, eu sou sapadinho Te jogo na parede e te boto com carinho Lerê, lé, 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 lé Lé, 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 lé Lerê, lé, lé, lé Lé, 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 lé Se não acredita, eu vou te falar É só você escolher, rapidinho ou devagar Se eu, se eu empulgar Não vou parar não Desse dorta novinha, só votar a compressão É só votar a compressão E assota a paraben É só votar a compressão Imaginando girar tudo tomador Ah se imagina Eiei Ai novinha, eu sou sapatinho, te jogo na parede e te empurro devagarinho Ai novinha, eu sou sapatinho, te jogo na parede e te boto com carinho Alô melde! Lê-lê-lê, laia-laia-laia, laia-laia-laia-laia-laia Lê-lê-lê, laia-laia-laia, laia-laia-laia-laia-laia-laia Se não quer subir vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançar, vai dançando E você mesmo dispara a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quitar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse rito e a chiclete natalmente vai ficar Certo, 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 quico devagar Tu vai digitar, tu vai digitar devagar O nosso banda é te noite o..."Vem cá que eu vou te ensinar Assim! Tu quer a bandida assim, 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 assim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Esse é o famoso 16 toneladas Esse é o famoso 16 toneladas 5, 4, 3, 2, 1 Cala! Não para! Não para! Joga tudo! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Globo e o Pierre e os caras tá pra negócio E aí, gooo! Escuta o ronco do foguete do bondidão Dão, 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 dão Escuta o ronco do foguete do bondidão Dão, 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 dão Escuta o ronco É DJ, moleque, bão! Me vem passando de foguete Quando me passar, no virão é a primeira dama Esse mano aí tem cara de vagabundo Hoje eu virou, mamãe, acelera! Acelera aí, acelera aí, acelera aí Toma! Toma! Acelera! Acelera! Acelera, turma, meu api! Assim, 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 ó Solta, DJ, o beatzinho de bandido Solta, DJ, o beatzinho Uma aresinha vai fazer uma proposta diferente Porque eu sei que tu, mulher, gosta de presente Calor de 40 graus, o rock pegando fogo Dois reais do pixel, presente misterioso Dois reais do pixel, presente misterioso Dois reais do pixel, presente misterioso Escolhe o presente e vamos fazer gostoso Escolhe o presente, é DJ, moleque, bão! Ouvido que tamanho, criou pra isso Ouvido que tamanho, criou pra isso Subiu uma roupa da buceta com a bandida Subiu uma roupa da buceta com a bandida Ouvido que tamanho, criou pra isso Ouvido que tamanho, criou pra isso Subiu uma roupa da buceta com a bandida Subiu uma roupa da buceta com a bandida DJ, Ronaldo, manezinha de castanhal Para o mundo Ouvido que tamanho, criou pra isso Ouvido que tamanho, criou pra isso Pode me ver na rua Ela é muito mais, pode me ver na rua Chegou o barra do André, chato Ouvido que tamanho, criou pra isso 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 Revolução sandora fica pra você Revolução sandora fica pra você E aí tu vai surgir Vem aqui o Seba, o Rodrigo Fiquei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Eu te amo com você E aí tu vai surgir Vem aqui o Seba, o Rodrigo Virou, que estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu daria até a minha vida só pra ter Vem aqui o Seba, o Rodrigo Onde ele tá que eu tô lá Faz minha tribo dançar Com seu comando tribal DJ Daniel é moral O guerreiro da galera Com o Didi Daniel eu vou Amor, guerreiro de chau Guerreiro de chau Eu vou Batar um ciclo da farinha Vem aqui o Seba, o Rodrigo Eu vou Antes de caminhar Eu te chau Banda Mil batidão Mil batidão A vição A gente agora fez o que eu vivi Então me deixa eu vou falar Porque eu já me decidi O que passou, passou Minha vida tem outro sentido Só um batido Se o que eu te não dá pra Com esse talvez é que eu me engano A porta é por aqui Você não entra Chegou a hora Da minha vida e da história Me deixa eu contar Um novo caminho Então é acostumar Que não estás comigo Viva a igreja Porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance Escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance Escuta o coração Já não consigo Amar você Mas não me peço Recomendimento Olha o que eu fiz E aí, Gugu Seu pensamento Me levar a você Peço, não se muda Tudo chega ao fim Amor Agora o que faço Eu vou ter uma dúvida de mar Vou transformar em letra Tudo que sinto Eu apresento teu sorriso em canção Porque a pessoa em seu lugar não é I watch Toma aí Um caquinhado na batida Caquinhado do valor Assim, assim I watch You NB3 I Watch O Vem, parceiro TG É a primeira damba Da clara Ele super abraço você Eu quero ver você Entra no clima Tá desviada, tá maluca essa menina E de sainha vai descendo até o chão Tá provocando essa menina mulherão Vou abusada, sou desse jeito Me olho no espelho e vejo tudo perfeito Nas recicladas Quero distância Fica caladinha ainda olhando a minha dança Ai, diga, diga, diga E quem tá solteiro Jogar a mozinha pra cima Pra cima Pra cima Vem, vai dançar E terceiro lugar O Igor Tá aqui na área É a dor da minha vida Essa distância só me faz sofrer Tô sentindo tanta falta de você Tô quase pirando Tô pra enlouquecer Ó, lua que ilumina o meu céu E ora por você Mas essa distância desaparecer A noite tá me chamando Posso te esquecer O Igor O Igor O Igor O Igor Abraço você Vou comigo e sonho Vou dançar DJ Chico vai detonar Eu vou me divertir Mas vou te esperar Com a nova e passante Eu vou dançar DJ Edson vai arrasar O meu coração Que só vai chorar Me trouxe a mão no fundo Banda cheio Fertil Fim de semana chega a noite é um convite Toda galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo pra fazer manha de cabelo Faço perfume pra você sentir meu cheiro O super pop tá brincando e a festa tá loucada Vou te procurar Com você vou dançar Quero voar com águia E subiu E subiu Com águia Vou voar com águia E subiu Com águia E subiu Com águia Se embora Se embora tá tudo liberado Roda no meio E faz do caqueado O calor é de 40 graus Você sabe aonde tá Você tá no animal O clima tá legal O show já começou Toca o carapal É um marcante E um batalha Com um som de qualidade Que faz a diferença É furioso, é furioso, o Carabao chegou, ele é do povo É furioso, é furioso, o Carabao chegou, ele é do povo DJ Tomáximo, homem do alô, ele chegou e vai fazer o show DJ André, vai no máximo, ninguém vai dançando que aqui, a nossa é assim Vai, 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 vai Vem que eu vou dizer qual a melhor aparelhagem, super remessor, esse som Você me perdeu e agora chora Quando tu me deu sorriso eu te dou bem Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa o vetro não tocar Deixa o coração depois de abrir Faz a parada e assim Acabou, acabou Bob e o dançou Você vacilou Eu tô no grupo grego, não tô Tá soltando Sentimento E a gente já não rola muito o medo, não rola muito o medo, não rola muito o medo Estou no grupo de demais, não rola muito o medo do amor, e aí Vai, 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 vai Vai que tem som, olha o rapinho, é de coracinho É diz que vem, Josi, é diz que vem, Josi Esse DJ que é todo em mão da V É diz que vem, Josi, é diz que vem, Josi Esse DJ que é toda na moral Vai que tem som, olha o rapinho, é de coracinho Vai que tem som, a nave que tem som Por que você me disse adeus? Por que feriu meu coração? Eu sei que pra você tanto faz, que não passou de uma ilusão O tempo todo só fingiu, foram tempos de decepções Agora estou sozinha, sem minha paixão Estou na solidão Várias vezes ninguém, você não atentou Será que está com alguém? Desligado da sua celular Baby, dá-me um sinal Já não sei o que fazer Baby, você está sofrido Sem você não sei viver Me guarda o celular Com você quero parar É agora Baby, que estou sofrido Me doma 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 Curte! Ei, 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 ei Matotá, eu quero que tu me leva E o barco de favela O Birola, tá ali Aquele abraço do Birola Que tu me leva E o barco de favela Oh, no chico da Santa Santa Se quiser andar de moto Tem que dar é pro DJ Se quiser andar de moto E o Brasileiro, que tu mando pra vocês Senta, 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 senta Pro DJ Pro DJ Pro DJ Vai ter que ser sensação Senta, 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 senta Pro DJ Pro DJ Pro DJ Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ No barco de DJ Que agito Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ, do barco e é o DJ que agita o pé É o DJ Melody É o país de favela, é o Zé Danzão Essa é a DJ Melody produzindo o sozão Fala na frequência do rato E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Ele deu mole e os cara não deram não Ele deu mole e os cara não deram não O teu amigo vai ser papai, o teu amigo vai ser papai O teu amigo vai ser papai, o teu amigo vai ser papai E a galera vai jogando, vai sendo pra cima E bate na palma da mão Eu vou no rei e a galera vai no rum Eeeeeee Eeeeeee Vai coroa Vai vai É o DJ Kawai, tá ligado? É o DJ Kawai, tá ligado? Vai brincando, brinca, 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 brinca Vem treme pra mim, vem treme pra mim Meus filhos, esse é a debaixo de teomar e guarda cheio de coxino Jogador, jogador, jogador Vem treme pra mão e a mãozinha pra cima E vai, vai, pra cima, me doida E esse dinheiro É o DJ Tauan, tá ligado? É o DJ Tauan, tá ligado? Pega, pega Só pra aliviar o stress em dia Pega aí, rapaz, chega! Pega aí, rapaz, chega pra cima Uma umpa, relaxada Extremamente, ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do palio é se chacoalhando a funda Ela só tem 15 anos, vou quer dar porque diz que mais chupa Já que eu vou tentar com medo, então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa, que é de uva Novinha Tô sei que tu quer piru, quer piru, quer piru, tô sei que tu quer piru Mola, meu terceiro lindo, meu chupa aqui, Natalinho Tô sei que tu quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru? Tô sei que tu quer piru, quer piru, então toma A Fatação! Vai, vai! Minha meta é a papinha! Já tá aqui! Minha infabria que vai ficar ebrando! E aí domador, hoje aqui, o recanto do guerreiro, a pós do sino de Nossa Senhora de Nazaré, a galera vem chegando pra superlotar o recanto do guerreiro, e o Apsu vai detonando, e a pós do sino de Nossa Senhora de Nazaré, e a galera do Capim chegando, e toda a galera por aqui com a gente, é o Rose, o taquicista original da cidade, Júlio Lão Guerreiro, meu parceiro Virola, lá do Balneário do Virola, dia 30 tem a luta do Resmolada, Virola! Você me conquistou, confesso, e a chama desse amor me enquece, tomou conta do meu ser, Dino que eu possuo em você, fico esperando a hora, de te encontrar pra gente se amar, Eu não consigo mais viver sem o seu amor, eu não consigo mais viver sem o seu amor, Lindo domador, recebe os cumprimentos, viu? Cadê seu lado daí? Vem cabeça branca! Vem cabeça branca! Eu sabia que era só mentira! Tanto tempo que por te perdi! Com promessa que não se cumpria! O amor problemático de nós dois, como dor! Bem-migo branco, tá aqui com a gente, alô branco, você é o Nigo, é vossa cassura, agora sim Bem-migo é esse, vinhete Por que você mexeu com o meu coração, meu amor, a minha filha, quer ver você pra mim, meu amor Por que você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar, e quero te recorretar, volta pra mim, meu grande amor Eu não sei por que se esconde, para de fugir, de ti Meu coração, não me deixe nessa solidão, eu não sei por que se esconde, para de fugir, de mim Só demais, meu coração, não me deixe nessa solidão Isso abençoe nós, é a nossa correria, hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, eu pusei com a mulher, tudo isso foi de graça, irmão As coisas não são de graça, irmão Diz o juro do dinheiro pra comprar um mer, o leitinho da brinquete, o moto está brumando O resto é só fé, só fé, só fé, só fé E aí tu pega o brinquete e vai calar a cinamânia O grego também é marrinho E sim, sim Meu corpo nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é a nossa correria, hoje eu levantei da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, eu pusei com a mulher, tudo isso foi de graça Se você virou, então eu tô de boa, consciência limpa da parte da minha pessoa Mas olha o canto que você tá vendo Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou morrendo Mas eu não vou chamar, eu tô louco de saudade Olha o que é pertinho e minha galera Também deu por ali, Adriana, deu por ali na lamba Mas tudo mais alegre, você sabe Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar, tem que pedir pra voltar É o meu ataque que cê vai terminar Eu que vou ter que pedir pra voltar Bem mais gostei do negociar, não tem que pedir Bebiró Banda Banda A cara da saudade Sei que não dá mais pra esconder Tudo que sinto Está tudo escrito no meu sol Quando te vejo Como estrela que brilha no céu Sei que te quero Como a primeira vez Entre o homem e o homem Vem o pai Na saudade que eu te vi pela primeira vez Pop, saudade Desde o Siqueira e Valdinho América a tocar E eu cheguei com o vento e ao voltão E que eu posso ficar surto Meu cachorro me sorriu latindo E que eu papio Minhas malas DJ Linho Tocando só as balas Agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes de fim Aqui na sua vez É sua companhia Calma a mesma missão E se quiser fugir A vida me separe De alguma instação Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito temporal E o vinho quebreado É o pão de cada dia Eu era tão feliz Só que eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrido pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti Que eu não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti O rio Sofrido pela espera A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não posso negar Que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite A solidão que vem Asas Livres Eu quero ser o seu lençom macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também Quero alegrar Muito parceiro Malu Sérgio E aí Malu Sérgio Gosto muito de você Banda Capricho Espera Não é o que você tá pensando Se a cama A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Avisão Quer saber qual seria O meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar E não estar com você Chega da trementeira O mal na barriga Queima demais Mas quando uma briga Ciúme demais Faz a gente sofrer Voltando de assuntos Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Seu amor é isso É uma espécie De um vício Nenhuma maneira De querer Pega as tuas coisas E vir morar Na minha vida Tu tens cara E tudo que eu sou Quero ser feliz contigo Quero ser Um bom amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes Tropeçamos Temos que quase caímos Mas olha nós Nós gostamos do ano Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua É como eu sempre digo Isso é no riso Que eu aluncio Simplesmente Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo Que é Que é E aí, meu avizor? Me ajuda o meu primeiro! A minha luna da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava jerecar Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só no jerecar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor É no silêncio da noite ou no raiar do dia Eu vou te conquistar Maria No silêncio da noite ou no raiar do dia Eu vou te conquistar Maria As horas vão passando Eu pergunto Eu pergunto O meu amor Fico imaginando Se tens outro em meu lugar Aqui o frio é quente O calor é gelado Oh, linda Maria Eu ando apaixonado Maria 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 Terezinha Maria 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 Já procurei por aqui Já procurei por lá Mas você não está em nenhum lugar Maria Aparecida Aparece a enfim Quero você benzinho Tovinha pra mim As horas vão passando Eu começo a pensar Fico imaginando Se tens outro em meu lugar Aqui o frio é quente O calor é gelado Oh, linda Maria Eu ando apaixonado Tira Conezinho das maquinas Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai gosti Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber